A CIDADE NO BRASIL Já faz tempo, desde a oposição de Marte, que eu queria gravar um programa como esse, de como as notícias científicas, e no meu caso principalmente as notícias astronômicas, são passadas pela grande imprensa para o público em geral. Porém, essa semana, achei que seria o momento mais que ideal para a gente fazer isso. Tivemos um grande evento que aconteceu na última quarta-feira, e no próximo domingo teremos um outro evento, e na madrugada, de segunda para terça, um outro evento. Então, estamos num período, assim, crucial de divulgação científica, divulgação de fenômenos astronômicos, e já temos visto alguns absurdos falados pela imprensa tradicional. E é isso que nós vamos discutir um pouco aqui. Só para todo mundo ficar a par, na última quarta-feira, dia 6 de agosto, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, realizou uma manobra histórica, a primeira vez na história da humanidade, que uma sonda conseguiu, que uma sonda entrou na órbita de um cometa. Outras sondas já visitaram cometas, desde a Giotto, em 86, mas é a primeira vez que uma sonda entra em órbita, e vai acompanhar o cometa por mais de um ano, vagando pelo sistema solar interno. A sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, ela fez uma jornada de 10 anos para poder chegar no cometa, cometa esse chamado de 67P Shuryumov-Gerasimenko. O nome do cometa que tem a ver com os seus descobridores, além do número que indica a sequência com que ele foi descoberto, e a letra P, que é um cometa periódico. O cometa Shuryumov-Gerasimenko tem um período curto, relativamente curto, de 6 anos e meio, no sistema solar. A órbita dele vai um pouco além da órbita de Júpiter, é o ponto mais distante da sua órbita, e o ponto mais próximo da sua órbita, com relação ao Sol, fica entre Marte e a Terra, ou seja, é um cometa seguro, ele não é rasante, ele não é um cometa suicida que passa pelo Sol, e por isso ele foi escolhido o alvo perfeito para a sonda poder orbitar ele. Então, vários detalhes, as imagens e tudo, você encontra no meu blog, o endereço está aqui embaixo, você pode acessar lá, tem toda uma sequência de imagens, e eu vou continuar postando. Não é bem isso, não vim aqui para falar do cometa, mas vim aqui sim falar como a imprensa tem tratado essa notícia. E esse vídeo aqui foi inspirado numa foto que eu vi hoje cedo, acordei tranquilo e vi uma foto, que é essa que vocês estão vendo aqui agora. Essa é uma foto de uma banca de revista na Alemanha, onde você pode ver aí quatro jornais diferentes, e cada um desses jornais tem na capa a notícia sobre a entrada na órbita, a chegada da sonda Rosetta no cometa, alvo dela, o Shurimov de Erasimenko. E aqui no Brasil, o que a gente tem? Será que algum jornal, será que alguma revista sabe o que é um cometa? Será que algum jornal, alguma revista sabia que essa sonda estava a caminho desse cometa? Eu particularmente duvido muito disso, e tenho várias fontes para comprovar isso. Vou dar apenas um exemplo de uma fonte que eu li essa semana. Estava viajando de avião pela empresa TAM, e resolvi ler a revista da TAM, que tem uma matéria muito legal sobre a cidade de Nova York, os lugares que você pode visitar e tudo mais, museus e tudo, uma matéria cultural feita por um jornalista, que aparentemente entende de cultura, e está ali escrevendo para um público relativamente grande. E, lendo a revista, existe lá na Ponte do Brooklyn um parque, o parque da Ponte do Brooklyn. Esse parque atualmente abriga uma feira de ciências, e nessa feira de ciências existe um modelo de um cometa. Até aí, tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas, de repente, ele começa a descrever esse cometa, e fala que o cometa chama Cometa Rosetta. Aquilo ali já começou a me despertar uma certa ojeriza da matéria. Mas, tudo bem, eu continuei lendo, ele não cometeu mais erro nenhum, mas eu fiquei pensando, caramba, um jornalista de um meio de comunicação, um cara que se discuta, um cara que se diz, que está escrevendo para um público relativamente grande, ele não é capaz de, em momento algum, consultar, se você entrar no Google e escrever Rosetta Cometa, você vai ter milhares de sites, milhares de blogs, milhares de imagens, jogando na sua cara que o cometa não se chama Rosetta, e que a sonda se chama Rosetta. Isso está escrito na revista da TAM, falando que o cometa chama Rosetta. Isso aí me despertou um, assim, foi um grau elevadíssimo de nervosismo com a imprensa, que há muito já vem cometendo erros aí, escandalosos, mas hoje, vendo essa notícia, vendo essa foto da banca de jornal na Alemanha, com os jornais destacando na primeira página, não é num caderninho, numa paginazinha de ciência, lá no meio do jornal, perdido, sem chamada nenhuma na capa, não é em ponto nenhum desse, é na capa, é na capa, várias fotos, a foto principal da chegada, e isso é a imprensa. Aí eu fico pensando, e todo mundo lembrando da Copa, todo mundo aí fica pensando, né, a Alemanha, que país legal, né, veio para a Copa, ganhou de 7 do Brasil, ganhou a Copa, deu uma aula de hospitalidade, deu uma aula de simpatia, e não só no caráter esportivo, mas também no caráter científico, dá um show. Então é um, é um, totalmente um outro mundo, a gente não tem o que comparar aqui com o nosso país. Isso é muito revoltante para a gente, e aí você, você aí que está me olhando, você pode pensar o seguinte, ah, mas você está falando aí da astronomia, quem é que liga para isso? É verdade, não é muita gente que liga, mas se nesse ramo que você pode bater aí, bate aí agora no Google, escreve aí, roceta, cometa, e você vai ver quantas referências você vai ter para a notícia certa. O que me deixa pensando é o seguinte, o que a imprensa fala de errado, de outras coisas que interessam ao público? O que a imprensa fala de errado, por exemplo, sobre descobertas de vacinas contra a AIDS, de vacinas contra a ebola, que está aí agora em voga total na mídia? O que a imprensa fala de errado sobre produtos para alimentos que fazem mal para a saúde, ou qualquer outro tema? Eu fico pensando isso, que sendo um tema simples, relativamente simples, ela comete erros grosseiros, o que ela não comete em termos muito mais profundos? Tudo isso culmina, ou vai culminar essa semana, que nós teremos dois grandes eventos, na verdade, domingo e de segunda para terça. O primeiro evento de domingo é a lua cheia, até aí não tem nada de mais, é uma lua cheia especial pelo fato da lua estar no seu ponto mais próximo da trajetória da Terra, e a gente chama ela de super lua. Até aí não tem problema, eu mesmo chamo de super lua em post que eu já escrevi. Um dos posts mais lidos do meu blog é exatamente não se deve ter medo da super lua, só que lá eu explico o que é super lua. O problema é que a imprensa e vários meios de comunicação, e aí não só a imprensa escrita, mas a imprensa televisiva, a própria internet, nas redes sociais, a gente começa a ver absurdos sobre a tal da super lua, que a lua vai estar mais próxima da Terra, que a lua vai aparecer gigante no céu, não vai. Primeira coisa, a super lua é só essa diferença da lua estar no perigeu, perto da lua cheia, a diferença em tamanho aparente é de 14%, e a diferença em brilho é de 30%. Essa diferença em tamanho de 14% é impossível qualquer um consiga identificar essa diferença apenas a olho nu. Quem tira fotos sistematicamente da lua consegue sim ver essas diferenças. A olho nu você não vai ver nada disso. O brilho sim é um pouquinho mais forte, é 30% a mais, mas se você mora numa grande cidade, afetada pela poluição luminosa, fique tranquilo também que você não vai sofrer nenhum efeito com essa lua cheia. Você vai ver fotos, você vai ver vídeos mostrando luas imensas, normalmente luas fotografadas perto do horizonte, e aí existem explicações de ilusão de ótica para explicar por que a lua parece tão grande no horizonte, mas nada disso está ligado à super lua. Esse é um grande evento. E um segundo grande evento é a chuva de meteoros dos Perseidas, uma chuva muito famosa, principalmente no hemisfério norte, onde normalmente ela dá um espetáculo. Esse ano, pelo fato da lua cheia ser um dia antes, essa chuva de meteoros está prejudicada a visualização dela, chuva de meteoros é um negócio complicado de se observar, você tem que ir para um lugar muito escuro, você tem que ficar longe das luzes da cidade, você tem que estar de madrugada, na alta madrugada para poder ver, é muito complicado chuvas de meteoros serem observadas. Essa do Perseidas, ela está prejudicada pelo fato da lua cheia ocorrer um dia antes, então nós não vamos ter um grande espetáculo, fora isso, a constelação de Perseus está muito baixa no horizonte para nós aqui do hemisfério sul, principalmente para quem mora nas regiões sudeste e sul do Brasil. Para quem mora no nordeste, você consegue ver ela um pouquinho melhor, mas o grande espetáculo é para o hemisfério norte e todos os meios de divulgação já estão falando que você vai ter essa chuva prejudicada. Bem, não posso só meter o pau na imprensa, porque quando a imprensa faz coisa boa também, a gente tem que destacar. E quanto à chuva de meteoros, está aqui, eu estou colocando aqui, passando algumas imagens para vocês, vocês estão vendo aí, e o Jornal Estado de São Paulo, no seu site hoje, divulgou uma matéria muito bem feita sobre a chuva de meteoros Perseidas, explicando tudo como que é, o que é uma chuva de meteoros, a que horas que ela vai acontecer, o fato dela estar prejudicada pela lua cheia, o fato dela ser causada pelos restos do cometa Swift-Tuttle, explica direitinho, uma reportagem muito bem feita, e vale a pena destacar, ou seja, a gente não está aqui só para meter o pau na imprensa, que divulga mal as notícias científicas. Quando divulga bem também, vale a pena elogiar. Então é isso, pessoal. Antes de consumir ciência, tente consumir uma ciência de qualidade, consumir uma ciência de meios de comunicação sério, de meios de comunicação com referência, que sempre estão postando, que sempre estão publicando coisas, sérias e de interesse do público. Hoje existem várias ferramentas que você pode, a qualquer momento, entrar no Google, entrar em qualquer meio de pesquisa, e procurar, e se informar para ver se aquilo ali é realmente verdade. Seja crítico, tenha uma visão crítica sobre o que você está lendo, tente buscar para ver se o jornalista não se enganou em algum ponto. Às vezes eles se enganam, não é por mal, às vezes eles se enganam porque eles não sabem, e não têm a menor boa vontade de entrar no Google e perder ali cinco segundos, que seja para poder encontrar uma fonte legal, de onde ele possa tirar a informação que ele deseja. Então, está aqui esse vídeo sobre esse desabafo aqui contra... Contra não, né? Esse desabafo sobre a divulgação científica no Brasil, a gente já tem discutido, discutir isso em alguns podcasts que eu participei, já discutimos isso na própria Campus Party, e não muda, e provavelmente isso não vai mudar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, colabore aqui com o canal, deixe o seu joinha, deixe o seu favorito, assine o canal, para você poder receber as próximas atualizações, e deixe aqui nos comentários, o que você acha da divulgação científica no Brasil. Você já leu algum exemplo que a divulgação científica estava totalmente errada? Coloque aqui nos comentários embaixo, e vamos discutir mais esse tema que vale a pena. Todas as redes sociais que eu participo estão aqui embaixo, se inscreva nelas, me adicione, adicione o meu... leia o meu blog, blog.cienctech.com.br, tem fanpage no Facebook, tem o meu Twitter, eu vou deixar tudo aqui embaixo, você tem como me achar. Além disso, participo aí do programa do Astronomia ao Vivo, eu apresento o Astronomia ao Vivo Notícias, toda terça-feira à noite, então, se vocês puderem também, entrem no Astronomia ao Vivo, tem muita gente legal lá, que discute seriamente ciência, participo também, ajuda também o pessoal do Ciência e Astronomia, entre lá, o pessoal também divulga ciência de forma séria, então existem aí, meios para você achar a ciência de forma séria. Lembrando mais uma vez, deixe seu joinha, seu favorito, se inscreva no canal, e deixe seu comentário. Você ficou aqui com mais um episódio do Cientech TV, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Cientech, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho